Daqui a 161 dias tem Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. No episódio de número 50 da Parada das Nações, vamos viajar pela história olímpica de Gâmbia. A sigla de Gâmbia é G-A-M e a estreia gambiana em Jogos Olímpicos aconteceu na edição de 1984 em Los Angeles. Desde então, Gâmbia sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos. Gâmbia não tem grande expressão no cenário olímpico e, nem dentro do continente africano, Gâmbia é uma gigante. O principal resultado do país em Jogos Olímpicos aconteceu em Londres 2012 no atletismo. O Suaibu Sané acabou chegando nas semifinais nos 100 metros. Na Rio 2016, Gâmbia disputou quatro provas e, em nenhuma delas, conseguiu ultrapassar a primeira fase. Para a Tóquio 2020, Gâmbia vive a expectativa de poder faturar a sua primeira medalha olímpica. O destaque do país vem do atletismo e é Gina Bess que vai competir nos 100 e nos 200 metros. A Gina Bess é a principal atleta africana na atualidade em provas rápidas. Ela é campeã africana dos 200 e medalhista de prata nos 100. No último mundial, ela chegou nas semifinais nos 100 metros e foi a sexta colocada nos 200 metros, sendo que os 200 metros é a especialidade dela e é onde Gâmbia vive a expectativa de poder faturar a primeira medalha olímpica de sua história. Este foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês gostem e, por gentileza, pessoal, like que é importante, comentário aí embaixo, seu feedback também é muito importante e deixa aí sua sugestão porque ela pode virar pauta aqui no canal. Grande abraço a todos e eu fui! Tchau! 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 Tchau!